Aqui no município de Rolim de Moura tem um grande grupo de artesãos que vem desenvolvendo a cada dia trabalhos brilhantes e que estão buscando a cada dia reconhecimento pelo seu trabalho. Porém vai acontecer uma reunião nessa semana com eles aqui no município de Rolim de Moura mas quem vai falar mais sobre esse assunto e o objetivo dessa reunião aqui é o Edivan Ferreira, que é assessor técnico da Secretaria de Turismo aqui no município de Rolim de Moura. Edivan, uma reunião que vai reunir artesãos tanto aqui do município quanto do Distrito Nova Estrela. Sim, essa reunião está destinada aos artesãos de Rolim de Moura e também do Distrito Nova Estrela. Nós vamos ter algumas novidades para estar passando para os artesãos do nosso município inclusive eu tenho certeza que serão boas novidades. Nós estamos reforçando o convite a todos os artesãos que estão nos ouvindo agora através da CIC TV para que compareça essa reunião para estar entendendo o que está acontecendo no segmento do artesanato no nosso município. Então é muito importante que você artesão que esteja nos ouvindo aí, nos assistindo que venha para a reunião sexta-feira às 8h30 lá no Teatro Municipal. Então vamos estar esperando vocês lá. Vou reforçar aqui mais uma vez. Às 8h30 lá no Teatro Municipal nós vamos estar lá aguardando vocês para estar passando algumas novidades sobre o artesanato. Provavelmente terá a chance de acontecer uma futura feira aqui no município de Rolim de Moura, Ivan? Com certeza. Há muitas possibilidades, inclusive interesse do nosso prefeito. ele está empenhado, muito empenhado nisso, assim como também o Departamento de Cultura, né, da CEMEC. E já tem pessoas designadas para estar viabilizando, né, ajustando aí algumas ações relacionadas com o artesanato. E essa reunião vai ser importante exatamente por conta disso, porque vai ser passada algumas novidades que estão acontecendo, ou que estarão para acontecer aqui no nosso município, inclusive a discussão de um calendário de feiras de artesanato. Para participar dessa reunião, é preciso o artesão procurar antes para que a Secretaria de Cultura poder confirmar realmente sua presença, ou ele só comparecer no dia? Não, não há necessidade de ele vir antes, né, mas nós precisamos que eles compareçam no dia mesmo, né, que venham, porque eles são as pessoas interessadas. Nós precisamos que eles venham, que os artesãos venham, né, para que a gente possa passar as novidades. Então, não tem limite de quantidade, né, nós estamos convidando todos os artesãos do município que estão em atividade, né, aqueles que vivem do artesanato, que estão em atividade, essas são as pessoas, os artesãos que nós estamos buscando, né, estamos convocando para que possa se engajar nas políticas do artesanato e que possa também alavancar um pouco mais, né, a sua atividade. Nós temos aqui mais de 40 modalidades de artesanato que é produzido no município, aliás, na zona urbana e na zona rural, porque é bom lembrar que na zona rural também tem tanta gente boa, ou melhor ainda, dependendo da atividade, do que a cidade. Então, nós estamos convidando também os artesãos da zona rural. Nós temos pessoas fazendo trabalhos incríveis na zona rural aí de artesanato, né, e agora é a oportunidade de mostrar isso para o povo, né, para a sociedade. E agora é a oportunidade. E agora é a oportunidade.